Eu imagino que este novo suplemento quinzenal do Correio Brasiliense seja uma versão, claro, que repaginada do tradicional suplemento semanal às segundas-feiras, Direito e Justiça, que eu ainda, na época em que era jovem advogada, sonhava em escrever um artigo que fosse publicado pelo suplemento. Então, acompanhei durante longos anos como advogada, como magistrada, a leitura e a participação também como articulista do suplemento. E vejo com entusiasmo o retorno de um suplemento também chamado Direito e Justiça e que vem em boa hora, porque nós temos hoje visível um protagonismo muito grande do poder judiciário. Mudou muito o perfil de austeridade para, que é preservada, mas junto com uma comunicabilidade. Nós temos hoje um judiciário mais comunicativo com a sociedade. E verificamos a importância de estudante, as pessoas em geral, terem noções de civismo, de conhecer pelo menos o básico do que é a Constituição da República. Hoje, o ministro Barroso estabeleceu, como política, que a linguagem deve ser simples, ou seja, nós devemos nos comunicar com todos os agentes da sociedade. E, então, essa divulgação do direito nas suas diversas formas de expressão, não só o poder judiciário, mas a advocacia, o Ministério Público, enfim, todo o sistema de justiça por meio de um suplemento especializado, me parece muito relevante. Perfeito. Ministra, só mais uma pergunta sobre a paridade de gênero do judiciário. Foi uma fala defendida pela ministra, mas a Bê, no ano passado. Como é que a senhora vai dar os passos para o judiciário para alcançar a paridade de gênero? Bom, as políticas públicas judiciárias, nesse particular, são exaustivas, até eu diria. Antes mesmo da aprovação, no ano de 2021, do protocolo de gênero que o CNJ elaborou para dar instrumentos e ferramentas para que o poder judiciário observe a igualdade de gênero, não só na decisão judicial, como na preparação, na elaboração das pautas das audiências, das preferências das mulheres grávidas, lactantes, em todos os atos processuais, e sobretudo, em todas as esferas de especialização, nós temos uma ferramenta que, inclusive, é constituída também por cursos de formação, que busca equalizar o gênero em todas as práticas judiciais. Antes disso, nós já tínhamos, na época em que a ministra Carmen Lúcia foi, inclusive, presidente do Supremo do CNJ, já uma resolução que estabelecia, até nos concursos públicos, nos cargos de gestão, não só entre os juízes, mas entre os servidores, que se estimulasse sempre a participação equalitária de gênero. Tivemos, agora, para as promoções para os tribunais, no comando da ministra Rosa Weber, essa última resolução do ano passado, que estabeleceu a obrigatoriedade de equalizar nos tribunais as promoções por merecimento, com listas alternadas só de mulheres. Então, o que isso representa? Uma política judiciária eficiente, é um sistema, digamos, de cotas, similar, que valoriza os princípios da igualdade e da liberdade. Quando nós tivermos amplamente implementados sempre os princípios da igualdade e da liberdade, nós teremos também, no que diz, como gênero, implementado a isonomia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.